Bom dia gente, hoje nós estamos com o secretário de Cultura, Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, Malimuzinho. Eu acho que dessas indicações feitas pelo governo municipal para assumir um posto no governo, nada mais do que Malimuzinho. Uma satisfação para nós, um representante nosso, nossa cultura viva do município de Guiana de Neu, da região metropolitana, do estado do Pará, do norte do Brasil. Malimuzinho, que tem uma vida arregada, recheada pela cultura paraense, é um amante da nossa natureza. E eu não podia deixar esse homem fora do nosso programa dessa semana em função do próprio aniversário do jornal de Anandio, nossos 37 anos. Malimuzinho, boa tarde, programa Espaço Aberto, da TV Interação, Satisfação, e obrigado por receber aqui na tua sala. Fala um pouco de ti, Caio. Ô, Silvio, obrigado companheiro por você ter vindo aqui na Secretaria de Cultura. Seja bem-vindo a esse espaço e a casa dos artistas do município de Anandio. Eu me chamo Malimuzinho, sou músico, compositor, sou formado pela Universidade da Amazônia em desenho, sou formado pela Universidade do estado do Pará em música. Hoje estou secretário de cultura do município, mas tenho 35 anos de carreira, já temos aí sete discos gravados, uma relação muito íntima com a música, com a cultura popular, né? E, por falar em música, a música é a grande responsável por tudo que acontece na minha vida. Meus amigos, minha família, a mulher com quem eu casei, foi seduzida pela música, tudo que eu tenho na minha vida, hoje, foi a música que me deu, inclusive a possibilidade de estar hoje em Secretário de Cultura aqui do município de Anandio. E é isso, a gente faz aquilo que a gente gosta, com o coração, né? O que é o mais importante para mim é isso. Márcio, eu digo assim, na tua gestão, aconteceu aqueles debates, né? Sobre os conselhos, né? Sim. Da cultura, incluindo também a tua administração, os últimos debates, e foram tirados aqueles delegados, né? Como é que ficou aquilo, Márcio? É, são os conselhos, nós tivemos a nossa conferência de cultura, que foi a quarta conferência, que foi agora em novembro do ano passado, e lá nós foram eleitos, a plenária elegeu os delegados, que vão representar o município, nas discussões das políticas culturais do Estado, e também foram eleitos os conselheiros municipais, aquelas pessoas que vão junto com a secretaria, criar políticas públicas, culturais, fiscalizar, é uma relação, é um casamento muito importante entre o município e a sociedade civil, porque são representantes da sociedade civil. Eles foram eleitos, ainda hoje, por incrível que pareça, o doutor Godinho, nosso procurador, me ligou pedindo algumas informações a respeito do que nós mandamos de documento para lá, e acredito que até a semana que vem, no máximo, a gente está dando posse, sai o decreto de posse do conselho, aí a gente vai fazer uma solenidade, nada mais justo, porque é um conselho de cultura, com muita responsabilidade, no qual eu respeito muito. Então é importante que a gente faça uma ação importante no dia da posse do conselho. Celebrar. Uma celebração. Obrigado pela ajuda. e convidar, desde já, você, a sua equipe, o seu programa para estar presente, para registrar tudo isso. Provavelmente, se a gente falar na Câmara, com presença do prefeito, é importante que o conselho seja empossado ainda nessa gestão nossa. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mário, eu rejo também a... Sim, aconteceu agora essa pandemia, né? E o governo federal abriu as portas tardiamente para o desenvolvimento da cultura, né? Vocês foram contemplados com isso? Fomos. Aí eu quero falar rapidinho disso aí, Slec. Nós tivemos uma ajuda emergencial de cultura, o nosso prefeito, o primeiro, liberou um recurso, foi a primeira ajuda emergencial, já no meio da pandemia. Na contrapartida, é isso? Não, não, não. Vem com a própria emenda do município. Vem com a própria emenda do município, direcionada para atender emergencialmente os artistas. Então, a gente fez aí um edital, lançou aí, e as pessoas se inscreveram e receberam o recurso do Tesouro Municipal. Aí o governo federal tinha no extinto Ministério da Cultura três bilhões, né? Estavam lá. Então, os artistas se mobilizaram, os parlamentares se mobilizaram, criaram uma lei, foi aprovada em todas as casas onde passou, e o presidente não tinha como não sancionar, sancionou a lei, regulamentou, a Nandeu vai receber três milhões e duzentos e uns trocados, desculpe, eu não tenho memória, mas é isso. De repasse, né? É, de repasse, de recurso, desses três milhões e cinquenta, nós estamos, existem três incisos na lei, o inciso um, dois e três. O um, é o inciso que você vai fazer a sua inscrição, você, que é artista, vai fazer a sua inscrição com o seu CPF individualmente. O inciso dois é para pontos, espaços de cultura, inclui produtoras, escolas de danças, aquele mestre que dá aula de capoeira numa praça, numa escola, que tem um grupo, que tem um coletivo, popular, tem uma representatividade que ficou impedido de trabalhar, eles estão enquadrados no inciso dois. E o inciso três são os editais de cultura que estão sendo produzidos. Para os editais de cultura, nós chamamos todos os setoriais que ficaram devidos na conferência. Música, teatro, cultura popular, são dez segmentos. Então, nós chamamos todos os setoriais, independentemente, conversando com todos, pedimos que eles sugerissem as propostas que queriam ser atendidos nos editais. Assim, nós fizemos. Então, agora nós estamos na parte de construção dos editais. Eu estou até aqui com a mão para te mostrar que nós estamos avaliando, procurando algumas, ajustando, né? Então, em breve, daqui a maio, semana que vem, dia nove, provavelmente, a gente vai estar lançando esse edital. Sim. Teremos um mês para os artistas se inscreverem. Então, é recurso federal, recurso que vem para o município, não vai voltar nem um centavo, porque nós vamos gastar tudo com o artista. Mas é tudo com o artista, produtor cultural, quem mora nas ilhas. Nós fomos às ilhas fazer uma busca ativa, conversar com toda a população, dizer que eles tinham direitos. cadastramos todo mundo, fomos no quilombo do Abacatal, fizemos a mesma coisa com os ribeirinhos também, chamamos todo mundo para conversar. A verba, a lei, é uma lei federal e a verba veio para atender os artistas. Então, é isso que a gente vai fazer. Beleza. Olha, nós conversamos com o secretário de Agricultura, Esporte, Lazer e Juventude. Acertei isso aí? Pois é, Eu vou colocar o Juventude no meio. Que bom, para nós. Então, o senhor Mário Mousinho é uma das maiores referências do meio cultural do município de Ananadeu. Eu quero te parabenizar pela função que ocupa hoje, estágio secretário e nos traz alegria muito grande. Mesmo porque nós fazemos parte também dessa área do terceiro setor e o Mário Mousinho muito nos representa. Mário, nós estamos completando o nosso 37 anos de jornal de Ananadeu. É um convite maravilhoso aqui. Eu quero agradecer, parabenizar aqui o jornal de Ananadeu pelos 37 anos. Sim. Dizer que nós vamos estar lá presentes com vocês. Obrigado. Obrigado. Este ano. O Mário mora no coração da gente e eu quero te lembrar também o nosso meu amigo Márcio Montori. Márcio Montori. que eu passei. Márcio Montori. Passeirão. Então, a gente aguarda lá o nosso evento. Se Deus quiser, no dia 9 agora de outubro, às 18 horas, em um ponto requintado da nossa cidade. Obrigado, Mário. Valeu, Sérgio. Obrigado. Obrigado.